E aí que é pessoal hoje estamos aqui no canal Rocket League e gente somos uns pros do caramba começamos a jogar ontem é bem dizer comecei a três dias atrás mas eu começou ontem bem ok vamos finding player simbora simbora está sendo masiado fácil dá-lhe primo ganhei já viste sumindo fácil foi só de cá na bola vamos ao número 2 vamos aqui o jogo número 2 vamos aqui o jogo número 2 o primeiro foi demasiado fácil simbora simbora e começa já com um golo oh is it easy is guys fun oi ja eles viram que é com muita apetência em isso cara de nome eu vou deixar entrar oi 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 GOLO! Qual golo? Atrio, golo Easy Já lá vão dois Easy peasy Lemon squeezy Opa Posso ir em repetição? Sem demasiado fácil Simbora Já estou a avisar, não sou pro nesta Primaço faz o cruzamento Para já dar uma cabeçada Primaço faz o cruzamento Abaço Estás perdendo Está aí Uuuuui É bem carão Primaço Isto parece o Não esquece qual equipa que isto parece Isto não existe, tem uma equipa desta Isto parece os fenóticos Graças Eu acho que eles vão dar seu raio Ander já Lá estás à frente vai Primaço cruzamento já Ai caralho que o feio Abaço 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 O que é que estás a fazer? Deixa Entra entra A bola vai Estás a trazer Amanha 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 É to é Acho que é mais Manha E vai de tabela Já Tinhas que meter a camara no meu carro, agora isto marou Primoza, olha aqui é uma tabela e depois vê Daí ali com a ponta da cabeça Tapecinhas eu cogarando Vai, vai lá, vai lá, vai lá Abaço Abaço Eu acho que eles já deram sobra ainda Já deram, já deram Olha o teu carro parecia que estava a andar os brakes Ou tu tinhas uma mosquituga lá dentro do carro Já a tenho Eles já deram surrender Ele é devagarinho E que caralho Cruza Espera Espero Primoza vai, 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 vai Para dentro da área Só que ando Só que ando a cagar as pombas Aba não mandes para trás Primoza tem que ir para trás para ir para a frente Começou Bala Passe Passe O caramba Acha A má que é essa merda, o mundo toca na bola eu ia dar a tisquinha não caramba tu vai ter bolos primaço, primaço isso é de propósito, é a tabela, para que que você faz esse palhaço? calô, ai jesus cruza cruza já manda bola para frente pega pega o quera é teu o primeiro sou já vou, já vou não olha ali olha ali sacanagem tentar fazer aqui essa irmã, se eu aqui apanhar neutro vou meter uma bola vai entrar para dentro da área vai para dentro da área vai 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 outra vez vai outra vez primaço é bem caramba demasiado fácil esse este gajo deve jogar com o monitor desligado não primaço, eu acho que a gente joga muito a gente joga as cartas olha o golenho ai não foi ah sim abel, que foi essa merda? foi só para explodir com o corre dele hum é desculpa da manteiga que caralho rolou, ai sacanagem não, 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 não primaço, já estás dentro da área eu estou a espera e agora vou vir lá para escar olha olha, olha, olha olha o coralho ai ele estava louco para fazer aqui esse vá, e fique atrás e a minha e a minha cruza e sua uau primaço com malho 10 de 0 uau a gente ainda somos meio bots por isso acertou aqui uns bots olha o golo, olha o golo o golo, o golo, caralho é golo meu não, não é não, não isto tem que ser hype Ah! Perimeu-se! Sério? 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 Ah! Perimeu-se o teu dentário! Cruzou essa merda! Cruzou? Ronaldo não cruzou o mar! Olha, vê! Tás a ver? Fiz ali a fente da... Caraca, que é fenta! Fente do Popsicumanteiga Agora já até fico sérgio Fico sérgio dos ovetes Não, 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 não! Temos açou! Não Olha, é que ele está a cagar E é uma vitória Eu pensava que eles iam dar o comeback no fim Caralho, recebi um capacete E pessoal, vamos aqui ao segundo jogo Vamos ver como é que isto corre Não sabemos Bora, primasso, bora, bora Bora, bora, bora Dá-lhe Estás a pé de ar, mano Isso é o que é que está acontecendo, mano É o que é que está acontecendo É a pasta térmica, primasso É a Nivea, primasso Nivea Nivea? O que é isso? Bandido Esta bola será minha fácil de péss O que é que? Eu não posso acreditar que eu posso voar O que é que? O que é que? Ah, bora Pega, pega, pega Manda, manda, manda Espero que estou a fazer tectonic na parede Espera, ele está a pensar Ele está a pensar Oh, oh Parece... Olha, pega o cruzamento, perfeito Vê Easy peasy Easy peasy, bro O cruzamento O cruzamento Vocês têm que fazer tipo Se vocês sabem o movimento Vocês jogam Vocês são pros nisto E não sei Vamos lá, vamos lá Vá, vamos lá Vá, vamos lá Não é? Vocês não podem... Vamos lá, não é? Vamos lá Isso é muito... Hardcore para mim Prima, você está a mamar Ai 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 Ui Manda isso para mim Eu já vou para trás O primo Esta é minha Esta é minha Esta é minha É minha para trás Ui Não Vais ter papo circo Vai-se embora Anda Estou a dar bloco nele Ui, quase que acertava E era mesmo esta a tática E é a tática para o golpe pessoal Vocês têm que ter Vocês têm que ter em consideração onde o inimigo está E onde a bola está E onde nós estamos É só fazer as contas Tenho aqui a calculadora aberta no telemóvel E é sempre rápido Só assim Bora, primar-se Dá-lhe Isso Isso Oh Demasiado fácil Abaixo Oh Não, não, não Não se que penses Vou dar bloco, sacana? Easy Opa Opa Peço desculpa, primos Teve que sair Não importa Estás perdoado Mas tens de ter Olha, cruza essa merda Tens de meter like na minha foto no i5 Vai, dá, dá, dá Vai, dá, dá No i5 está f***o Eu já não tenho conta no i5 Oh Pô Mas o que é que tem conta lá, mano? A tua mãe A tua tia O teu pai Vai lá e vê se estás calado Não é só 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 Ascarte na bola Pramés, vamos abrir o tral de ali Abaixo Abaixo Ah não Pramés, foi que eu peguei Foi que eu peguei? Olha aí Olha aí E manda ai poste Eu pensava que estava a ser zero de força Super Bora, bora, bora Esta vai ser fácil Opa, primaço, primaço Hum, da Ui, fiz o truque do Espera, não vale a pena dizer o nome do truque Porque eu vou marcar golo Não E Jem está lá quando é preciso Primaço, tu veste bem Fiz um 360 no scope Olha bem, vê É um 360 Vai ser gol, primaço, tenho um feeling do caramba Não Mas os meus feelings não estão certos Ou estão certos, espera Oh, estão certos, estão certos Ih, caralho, eu ia fazer o que é esse Ai, tu, não sei o que Ai, eu sou o boss cheio de repower E eu o que? Repower Olha, tu tens o Waze Tu não sabes quem é que estás a meter Simbora Olha, primaço, estou a confiar em ti Bom passo, bom passo Olha, velho Ui Grande tabela, primaço Ai É É a tua É a tua Sossegolo É a tua outra vez É a minha pissa É é é é Não é nada Não é nada Tu não acertas na bola Passei Passei sim Primaço, não podes fazer sempre 360 Não 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 Primaço, roda disso Rodou Mas roda Primaço, defende Dois guarda-redes Remato Cu Ah boss Acho que isso é que anda não acertando a bola Não é moe isso Tá toda a gente a passar Pega o cruzamento Olha, pra que que eu fui falar? Primaço, pega o cruzamento Fu Carago Não, 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 não Não, não, não Eu ia embarcar o teu gol Pai nosso Fiz ali uma defesa Parece o James Bond James Bond Mission Impossible Deixa, deixa Ah pá, não acredito Não, 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 não Não, 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 não Não pode ser Isso Grande, grande defesa E pessoal, acabámos com uma Passei um pentário voodua Foi sorte, tivemos sorte Os gajos não jogam muito Nós também não jogámos Espero que vocês tenham gostado Deem um like no vídeo Primo Despeito aí do pessoal Força aí manos Ele não sequer manda um beijinho Não mandas um beijinho? Ah pá, eu não gosto de mandar beijinhos Vê-se que isso é só para ti Ah, você veste Mas pegue, pronto Já acabou de ir, pegue Hum E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deem um like no vídeo Deixem um comentário A dizer se querem que continue O episódio de Rocket League Fiquem bem Peace Peace Tchau 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 Tchau